Música Olá, está começando mais um UFSC Entrevista. O dia 12 de janeiro de 2010 dificilmente será esquecido no Haiti. Foi nessa data que um terremoto de grande magnitude atingiu o país, causando danos que até hoje não foram totalmente recuperados. No programa de hoje, você vai saber qual a participação da UFSC em um projeto de cooperação entre Brasil, Cuba e Haiti, que visa a reestruturação do sistema público de saúde do país atingido pelo terremoto. Estamos recebendo a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSC, Flávia Regina Souza Ramos. Flávia, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. Para a gente começar a nossa conversa, então, queria que você explicasse para a gente, por favor, o que é o projeto Formação de Recursos Humanos na Atenção Primária à Saúde. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Bruno. Esse projeto, como você falou, a UFSC iniciou em dezembro de 2010, ou seja, você falou a data do terremoto em janeiro. O Ministério da Saúde e o Brasil já estavam no Haiti durante todo o ano, mas foi um momento de definição de metas e de parceiros para a atuação que foi acordada pelo Brasil neste termo de entendimento que envolveu o Brasil, Cuba e Haiti. Qual foi o papel da UFSC? Nós nos envolvemos e assumimos a gestão operacional do projeto ou do que nós chamamos do GT Formação, ou seja, as metas que dizem respeito à qualificação de recursos humanos na área da saúde, recursos humanos de nível médio. Três profissionais foram, naquele momento, priorizados, que foi o técnico de enfermagem, 500 técnicos de enfermagem, depois eu vou contar um pouquinho e dizer que atualmente são auxiliares de enfermagem, porque o processo também foi mudando seus contornos, negociando as metas, mil agentes comunitários de saúde e 240 oficiais sanitários, e que, na verdade, atualmente, já fechada a proposta, são agentes de saúde ambiental. Então, o papel da UFSC é coordenar esta meta da formação, o GT de formação. Mas depois a gente vai ter oportunidade de entender o que é esse GT de formação, como ele se integra às demais ações do Brasil no Haiti hoje. Certo. E como que a UFSC, então, entrou nesse projeto, começou a participar e foi criado esse projeto dentro da UFSC para ajudar nesse processo? Bem, quando você me apresentou, você falou que eu sou coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Na verdade, o Departamento de Enfermagem e o Programa de Pós-Graduação já tem uma história de parceria com o Ministério da Saúde, tanto em projetos voltados especificamente para enfermagem, como projetos multiprofissionais. E também tem uma história de ter atuado, ter produzido um impacto muito grande na formação de auxiliares e técnicos de enfermagem no estado de Santa Catarina, a nível de especialização. Em projetos internacionais, a nossa experiência maior sempre foi com a pós-graduação. E no Brasil, e especialmente Santa Catarina, também atuando nessa mudança do perfil da força de trabalho em enfermagem envolvendo nível médio. Então, o Ministério, especialmente a SEGET, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, já conhecendo, já tendo experiências anteriores de trabalho, nos procurou porque era importante envolver universidades para assumirem os objetivos específicos do projeto. Foi assim que fomos procurados no final de 2010, quando na verdade o termo de cooperação já tinha alguns meses. O Brasil, todo mundo lembra que o Brasil teve um papel importante já no momento de resgate, de socorro, de salvamento, de buscas no momento do terremoto. E depois o Brasil manteve uma atuação importante, tanto na parte de segurança, de reconstrução. E naquele momento, quando foi firmado o acordo, que ainda foi assinado pelo presidente Lula, a área da saúde foi eleita como uma prioridade de atuação do Brasil. Foi quando o Ministério entrou e quando o Ministério de Saúde, então, formou parcerias com três universidades brasileiras. Santa Catarina, no GT de formação, a Federal do Rio Grande do Sul, para um trabalho que é conjunto ao nosso de organização de serviços, e a Fiocruz com a sua vasta experiência no campo da epidemiologia, vacinação, estruturação de redes ligadas à vigilância epidemiológica. Certo. E além dessa organização interna dentro do Brasil, então, como que esse projeto se relaciona com os outros países que fazem parte dessa proposta, que são Cuba e o próprio Haiti? A tônica da ação brasileira sempre foi atuar ou desenvolver um projeto estruturante. O que quis dizer isso e que muda totalmente o enfoque? Muitos países atuam no Haiti hoje. É um país que ainda depende muito da ajuda e da cooperação internacional. Mas não era o objetivo do Brasil ir lá simplesmente desenvolver ações paliativas ou de apoio. Depois o Brasil volta e o problema continua. Era trabalhar junto com os haitianos, com as autoridades haitianas, para que fossem desenvolvidas competências e fosse um apoio estruturante, no caso, dos serviços públicos de saúde. Isso significa fazer junto, trabalhar junto. É um projeto que é dirigido por uma tripartite, onde atuam cubanos, brasileiros e haitianos, as autoridades haitianas do Ministério da Saúde. Por que Cuba? Porque Cuba há muitos anos está no Haiti. Ela tem um modelo de atuação diferenciado. Há equipes de cubanos que residem em Cuba. Hospitais cubanos atuam. E grande parte dos trabalhadores de saúde hoje, especialmente médicos, são formados em Cuba. E depois mantêm um vínculo e uma parceria. Então Cuba era um parceiro privilegiado pela experiência e conhecimento que já tem na área da saúde. Então todas as decisões são tomadas por esse comitê tripartite, com representação dos ministérios e, no caso, das universidades, que no caso do Brasil atuam junto com o ministério. Certo. Há um memorando de entendimento entre esses três países. De um modo geral, quais são as linhas de ação que são definidas neste memorando? De modo bem geral, o Brasil hoje tem, por exemplo, um objetivo inicial que é bem encabeçado pelo próprio ministério de construção de estruturas de serviços de saúde. Então o Brasil hoje está em fase final, a previsão de entrega já no início do ano que vem, de quatro hospitais totalmente construídos pelo Brasil e equipados. Um deles, na verdade, é como um centro de reabilitação, porque pós-terremoto o número de pessoas que precisam desse serviço especializado é muito grande, o número de amputados é grande e de pessoas necessitando de serviço de reabilitação. E três hospitais que são chamados hospitais de referência comunitária. Eles vão atender uma área de abrangência de até cerca de 200 mil pessoas. E são todos na área metropolitana da capital, mas é onde hoje vive cerca de 30% da população do Haiti. Então essa é uma linha, a construção de hospitais. Além disso, toda a construção de uma rede de vigilância epidemiológica, o Brasil tem atuado muito nas campanhas de vacinação, não só a campanha, não só levar a vacina, mas capacitar epidemiologistas, desenvolver equipes básicas, construir redes de frio, porque para levar a vacina tem que ter energia elétrica, tem que ter onde guardar essas vacinas, tem que ter logística para distribuição, capacitação. Então o Brasil tem atuado nessa linha da epidemiologia. Na organização dos serviços, o que significa um estudo bem amplo de necessidades, de caracterização do que há disponível, de projetos de territorialização, de apoio, de formação de equipes, de avaliar o que essas equipes farão, como farão. Então é onde atua também a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E os projetos de, o GT de formação, na verdade, ele dá sustentação a todas essas ações. Porque quem trabalhará nos hospitais, quem trabalhará no centro de habitação, quem vai fazer nessas unidades de saúde, esse trabalho de territorialização, de acompanhamento da família, um pouco inspirado na experiência brasileira da estratégia da saúde da família, claro, guardado as especificidades e as questões que são próprias do país. Então, por isso, em linhas gerais, são esses três grandes eixos. Envolve algumas outras ações, por exemplo, doação de ambulâncias, um treinamento básico para um modelo tipo SAMU, atendimento de urgência, que tudo isso, algumas coisas já estão avançadas, os hospitais estão já em fase final. Por isso, já o momento em que a equipe formada já vai desenvolvendo a parte prática da formação e a inserção para uma imediata, assim que recebe o título, já são inseridos nos serviços. Tá certo, Flávia. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e já voltamos com o UFSC Entrevista.